Oito estampos vasos Olha os anjos chegando, trazendo a unção pra mim e pra você Mas com os vasos tampados, não vamos receber Oito estampas, estampas, estampos vasos Os vasos estão tampados, tira as tampas dos vasos irmãos Deixa as tampas de lado Hoje nesta vigília, vai ter muito poder Então destampa os vasos, se quiser receber O azeite vai descendo, olha aí pela fé Só não vai receber poder Se for crente, tomé Doito estampas, estampas, estampos vasos Os vasos estão tampados, tira as tampas dos vasos irmãos Deixa as tampas de lado Hoje estampas, estampas, estampos vasos Os vasos estão tampados, tira as tampas dos vasos irmãos Deixa as tampas de lado Com a botija de azeite, os anjos vão chegar Hoje estampa os vasos Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Hoje estampas, vai Deixa Deus te usar Mas cadê, mas cadê, mas cadê os vasos? Que Deus escolheu Os vasos escolhidos É você e eu Mas cadê, mas cadê, mas cadê os vasos? Que Deus escolheu Que Deus escolheu Os vasos escolhidos É você e eu Mas cadê, mas cadê, mas cadê os vasos? Os vasos estão tampados, tira as tampas dos vasos irmãos Deixa as tampas de lado Hoje estampas, estampas, estampos vasos Os vasos estão tampados Tira as tampas dos vasos irmãos Deixa as tampas de lado Olha os anjos chegando, trazendo a unção pra mim, pra você Mas com os vasos tampados, não vamos receber Hoje estampa, estampa, estampa os vasos Os vasos estão tampados, tira a estampa dos vasos, irmãos Deixa a estampa de lado Hoje nesta vigília, vai ter muito poder Então destampa os vasos, se quiser receber O azeite vai descendo, olha aí pela fé Só não vai receber poder, se for crente, tomé Hoje estampa, estampa, estampa os vasos Os vasos estão tampados, tira a estampa dos vasos, irmãos Deixa a estampa de lado Hoje estampa, estampa, estampa os vasos Os vasos estão tampados, tira a estampa dos vasos, irmãos Deixa a estampa de lado Com a botija de azeite Os anjos vão chegar Hoje estampa os vasos Deixa a estampa os vasos Deixa a estampa os vasos Deixa a Deus te usar Um, dois, três... Um, dois, três... O que é isso?